A CIDADE NO BRASIL 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 Correndo na adições 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 Aquela frete mais forte fica Hoje é a mais livre, a inclusão Para dar um horário que é excluído Milhares brindam no seu lugar Se necessários eram obtidos Com menos haja, melhor será Fãs, F2 cases Olhe seu mundo com pequeno estar Você se acaba, ainda sorrindo E assim muitos mais, onde se acabar? Fãs, F2 cases Olhe seu mundo com pequeno estar Você se acaba, ainda sorrindo E assim muitos mais, onde se acabar? E o povo todo não enxerga isso Alimentado de doce e ilusão Tem seu ódio, gerado e ferido Salva o rei, olha pelo grande irmão E para o povo, quando é seu risco É levado a especialização Sem nada nos olhos, no peito vazio Não vê o problema, não sou a solução Se a luta é por si e pelo povo Também contra o povo que deve lutar Quebrado seu mundo, desmarca Onde vê-lo infeliz Ele acha que não está Fãs, F2 cases Olhe seu mundo com pequeno estar Você se acaba, ainda sorrindo E assim muitos mais, onde se acabar? Fãs, F2 cases Olhe seu mundo com pequeno estar Você se acaba, ainda sorrindo E assim muitos mais, onde se acabar? Fãs, F2 cases Fãs, F2 cases Fãs, F2 cases Fãs, F2 acant sml Fãs, F1 acoja Fãs, F2 acoja Fãs, F&A fAvF strand Fãs, F1 acoja Fãs, F2 acoja Fãs, F1 acoja Fãs, F1 acoja F1 acoja F allowed as cool accol F1 acoja E tu quer a liberdade, ela está apagada Da morte nunca beijas, na parte do que se sinto Da morte do teu visto, na parte do teu pé Vai vir do nosso incínio Vai vir do ato à volta Perdi o recado a uma vida que morreu Nunca foi tão amarga Para a agonia das realidades como eu Nunca foi tão amarga Da morte do que vejo, na parte do que se sinto Da morte do teu visto, na parte do teu pé Vai vir do nosso incínio Vai vir do ato à volta Somes caminando e adorando e facendo sucesso Não pare de sonhar que isso vai acabar E já estamos juntos aos outros anos, show e no dance Não pare de sonhar que isso te vai matar Minhas com o instinto, me convintem Vale a pena sonhar, viva dançar Toda e lua joga, o lua, mas a tua cabeça Não pare de sonhar que isso vai acabar E já estamos juntos aos outros anos, show e no dance Não pare de sonhar que isso te vai acabar Minhas com o instinto, me convintem Vale a pena sonhar, viva dançar Minhas com o instinto, me convintem 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 Sei como discordar Todo o país parece que vai bem Você fica feliz e cheio de orgulho Mas ainda é tratado como Zé Ninguém Você chega no tempo e vai ver televisão Sorrisos amarelos de inundente ética Como acreditaremos em todo esse jardim Se o que rege o mundo hoje de terra estética A esquerda é dominada por parte dos beledos Tem seu padrão, tanto lugar que você olha Já estou até de vez no peito e arrego Chega a seus reais, tudo fora E a direita transformou o consumo em lei Os excluídos não oferecem resistência É fácil assistir, seguro e passivo Mesmo fazendo parte de toda decadência Não deixe a cultura te criar Pois ela só cria o que a interessa pra ver A ver que as primões e com vontades Nem o homem é feliz pra nossa sociedade Fizemos um mundo em que um tempos que a humanidade faça fome A tortura animal é praticada sem rir um pudor Um mundo onde o continente inteiro morre de AIDS E outros sofrem as consequências Seguelas entre o coração, física e mental Exercida pelas empresas multinacionais Onde uma ditadura extraordinária Que instala sob a máscara da democracia neoliberal E fora de filhos jovens assim alienados E mesmo em casa não estamos simulados a lutar Pelo próprio futuro, sem violência Pelo contrário, só aproximado ao autoritarismo É o ponto mais acertado Mesmo sem ser condições para o Estado Um símbolo vicioso, ignorante de violência A nível planetário e benefício de uma minoria É porque de paradigma, de violência Onde está fazendo ouvindo esse som Levante-se e vai lutar pelo seu próprio futuro Apatia! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A baixa ditadura de mercado Porque a globalização, a riqueza, do primeiro mundo em forma de empresa Porque a globalização, a confeiras, acabando com as guerras e o seu poder Sem mandar o seu flore, invadir a humanidade para um robô Se fica agora sempre só o piqueiro, sem reclamar, sem sentidos A globalização A globalização A globalização A globalização Retomar a rua, retomar a cidade, retomar o mundo O neoliberalismo, fará tanto liberdade, prestar o pensamento, o amor e feitas A maior decisão que a mídia é vendida Só a gerisão de verdade e preme, extremamente Resigual a uma estrutura democrática O país virá fechada com violência Mas não tem claridade, você não treme a sério a desobediência A globalização 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 Eu não me pergunto, só se desculpe Eu não me pergunto, só se desculpe Eu não me pergunto Eu não me pergunto, só se desculpe 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 Eu não me pergunto Eu não me pergunto Eu não me pergunto, só se desculpe 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 Eu não me pergunto Eu não me pergunto, só se desculpe 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 Comprar a hipofia, melhor do poder Explorando e até do círculo Combater, combater o anarquismo Você não vai desistir Você não vai desistir Você não vai desistir Você não vai desistir Eu vou coibar com esse país Aqui não dá, eu fico infeliz Eu ero isso e eu vou deixar O meu ideal, vou anarquizar 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 Viva Anarquia Ou você não vai desistir 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 Nunca! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! 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 Que que faz a barata? Vixe o novo almoço! Vixe o jantar! Vixe o tabira do papel inalimentar! Vixe o novo ao! Vixe, vei, vei, vei! Agństa de 수jáceależ mas, mas! Esa resistance seu perdão! Estão teus livresшеis Sandra, você não fica fixa... É isso TIINA! Vixe o novo ao! Vixe o zero pra frente a vida através dele. Vixe o novo ao! Vixe o novo ao! Gatode o seu perdão!! A CIDADE NOVA 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 você é uma caixa de ordem Bloed, bloed, bloed daia alha! Bloed, bloed daia alha! What's up? Bloed daia alha! Bloed daia alha! Bloed daia alha! Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL